Oi gente, então esse vídeo é mostrando como que eu clareio meus pelos, né? Faz o van de lua. Eu comprei essa oxigenada. Gente, tem que colocar a oxigenada inteira, tá? Eu coloquei só um pouquinho, mas tem que colocar toda, tá? Porque senão dá coceira. Então você vai colocar toda, depois eu coloquei, tá? O restante. Porque eu coloquei na minha perna e ficou grosso, aí eu tive que colocar mais. Ou seja, coloca toda a oxigenada, tá? Esse vidrinho aí todo, esse pacotinho aí todo. E o... esse... o pó descolorante, aí você só coloca um pouco, tá? Eu faço por olho mesmo, não sei quanto que tem que colocar. Eu coloco... eu vejo um tanto que eu acho que tá bom e coloco. E depois só misturar. Gente, coloca toda a oxigenada, tá? 40. Eu uso a 40 porque logo já fica loiro o meu pelo, tá? E eu... ali vocês estão vendo que tem a... o... o óleo de coco. Porque eu uso o óleo de coco pra passar antes de aplicar. Por quê? Porque eu, na minha opinião, não dá coceira, não fica pinicando. Eu não sinto nada, tá? Esse daí é o óleo de coco que eu usei, tá? Que eu gosto bastante de aplicar. Aí eu tô mostrando a minha pele, minha perna, antes de aplicar a oxigenada. E aí eu já com o produto na pele, tá? Na perna, né? Primeiro eu coloco na perna, depois eu faço o braço. No braço eu nem mostrei pra vocês, tá? E esse daí é o resultado, tá? Esse daí já é o resultado do meu braço, todo loirinho. E eu também vou mostrar também da minha perna, todo loirinho também que eu gosto. E é isso, gente, é super fácil. Só aplicar, eu gosto de fazer no meu quintal, tá? Não gosto de fazer no... Gente, voltando aqui. Eu gosto de fazer no meu quintal, por quê? Porque é aberto, tá? Porque é aquele cheiro forte, então não gosto de fazer no banheiro esse tipo de procedimento, tá? Também passe o óleo de coco antes de fazer, porque, na minha opinião, não pinica. E outra, coloque toda a oxigenada, 40, tá? Não coloque... Eu no vídeo só coloquei um pouco, não, eu tive que colocar mais. Porque fica grosso. Se ficar grosso, demora pra clarear e fica pinicando. Então tem que colocar todo aquele vidrinho lá, tá? E é isso. Olha o meu cabelo, gente, tá enrolando, ó. Tá crescendo, tá tendo forma, tá tendo vida própria. Não sei o que eu faço com ele, agora eu vou ter que esperar, né? Ele crescer... E é isso. Beijos.